A médica pediu exames de sangue, daí ela pediu para ver a vitamina D como estável e deu bem baixa. Gente, uma das causas da ansiedade é a baixa indicador de vitaminas, D e B12 principalmente, tá? Isso pode acontecer também, e também problemas na nutrição também, podem causar. Então vale a pena estar aí, fazer esse acompanhamento das vitaminas do corpo, dos nutrientes, porque são causadores. A falta pode causar ansiedade sim, tá? Aqui no TikTok eu não estou tendo ainda nenhum, parece que os comentários estão barrados. Não é por mim não, porque o TikTok está barrando aí, tá gente? Rafael, boa noite doutor. Tenho muita sensação de desmaio, meu braço esquerdo às vezes fica rígido, às vezes dormente, frio na barriga, que vai e vem, uma sensação de desequilíbrio mesmo, parado. Então, gente, a sensação de desmaio, e a pessoa pode até chegar a desmaiar, é comum na ansiedade mesmo, porque a mente está muito confusa, você tem aí um fluxo de sangue muito grande no pré-cabeça, tonturas, o nervo vago é responsável por esse equilíbrio do corpo, ele está alterado, ele está bastante excitado mesmo. Então você pode sentir esses braços dormentes, rigidez, frio na barriga, porque a ansiedade vai mexer com todo o corpo, vários sintomas do corpo mesmo. Essa sensação de desequilíbrio também, porque as áreas do corpo humano, da mente, responsável pelo equilíbrio, elas estão em desajuste, elas estão desajustadas. Por isso você sente tonturas e desequilíbrio mesmo. Mas lembre-se, isso não é grave. À medida que você trata com a psicoterapia, você vai voltando ao normal, e você se acalma também, você volta ao seu equilíbrio, né? Aqui no Instagram, eu sofro de ansiedade, ano passado perdi minha mãe e meus sentimentos, querido. E com isso a ansiedade veio com tudo. Gente, a perda de um ente querido, a morte de um ente querido, principalmente mãe e pai, é uma coisa muito dolorosa. Então a gente tem que estar trabalhando emocionalmente para que você possa viver essa dor, viver esse luto, viver essa tristeza, sem se desesperar. E permitir que esse luto aconteça. Muitas vezes as pessoas têm ansiedade, depois a morte de um ente querido, porque elas não permitem ficarem tristes. As pessoas às vezes confundem tristeza com depressão, acham que não podem curtir essa tristeza. Então esse luto, ele é para ser curtido, é uma dor muito grande, uma dor na alma mesmo. Você perde alguém que você ama, uma pessoa próxima, é muito doloroso. E a gente precisa ter coragem para viver essa dor da perda, essa dor do luto. A gente precisa ter coragem para entrar em contato com essas nossas emoções mais profundas. Porque você ter a morte de um pai, ou de um avô, ou de uma mãe, ou de um parente muito próximo, ela é como se uma parte do Sul estivesse indo embora. Então não é uma vivência, uma experiência simples, uma experiência leve, é uma experiência de sofrimento mesmo. Mas à medida que você permite que esse sofrimento aconteça, ele vem e ele vai embora. Se você fica travando esse sentimento, ele aumenta a tensão e aumenta a ansiedade. Então, Pri, S. Pri, tenta entrar em contato com essa tristeza, com essa saudade da sua mãe, e aos poucos você vai se libertando disso, se libertando dessa tristeza profunda mesmo. Aqui, outra pergunta aqui no Instagram. Amanda, doutor Paulo, comecei a namorar, estamos saindo, nos distraindo, estamos muito bem, eu me sinto tranquila e minha ansiedade diminuiu bastante. É normal? Amanda, que coisa boa, né? Tá namorando, curtindo, passeando, tendo uma companhia, beijando, abraçando. Que coisa boa. Claro, quando a gente tem alguém que nos apoia emocionalmente, o amor, ele é curador, né, gente? Na Bíblia, em outras partes também dos textos, o apóstolo Paulo fala, a fé, a esperança e o amor. Dos três, a força do amor é mais importante, né? O amor, ele liberta, ele cura, ele sara, ele motiva, ele faz obras, ele transforma na sua vida. Então, você tá vivendo um amor aí, um namoro, um namoro gostoso, um amor gostoso, é claro que você fica mais segura, você fica mais relaxada, mais em paz com você mesmo, e aí, consequentemente, os sintomas da ansiedade diminuem, né? É claro, gente, que não é só o namoro que vai curar a ansiedade, mas todo esse esse quadro de você estar em estado mais de equilíbrio com alguém, alguém que te apoia, uma relação saudável, com certeza isso é relaxante, isso contribui para o seu equilíbrio, né? Quer dizer, como eu falei, são muitos comentários, eu tenho que responder a maioria aqui, mas é difícil, né? Luciene, sinto tremores por dentro do corpo, uma sensação estranha, e zumbido pulsátil, pode ser da ansiedade, tem muito medo. Esses tremores do corpo são comuns, a musculatura, ela contrai e relaxa muito rápido, essas sensações estranhas que o corpo desconhece, que a mente desconhece também, o zumbido aqui pulsando no ouvido, também é um sintoma da ansiedade. E o medo, claro, porque são sintomas tão intensos que você fica com medo mesmo. Mas à medida que você entende que é ansiedade, você vai buscando se tranquilizar, tratando com a psicoterapia, você volta ao normal e aí se liberta disso, né? Eunice, como é bom ouvi-lo, me tranquiliza bastante. Que bom, Eunice. Gente, muito obrigado pelo feedback, pelo carinho aí, e pela força que vocês estão dando ao canal, que está sempre crescendo, e os comentários de vocês ajudam muito, né? Eu sei que são muitos comentários, estou vendo aqui um monte deles, e gostaria de estar respondendo a todos, mas a live é curta, né, gente? Então, vamos tentar, na próxima live, que é segunda-feira, 19h30, talvez eu faça uma live no final de semana também. Vou ver o horário aí, sábado ou domingo, e a gente tem mais tempo para ficar junto, tá? Vamos ver uma última pergunta aqui no Instagram. Sinai de Correia, quando estou dormindo, acordo com o coração disparado e pressão alta, pode ser ansiedade? Pode? Gente, é muito comum, as pessoas estão dormindo, relaxando, e os sintomas da ansiedade aparecem, como tacardia, palpitação, e a pressão se alterar. Por quê? Quando você está dormindo, você não está gastando o excesso de energia, os hormônios de estresse. Então, consequentemente, você tem aí esses sintomas aparecerem mesmo, né? E aí não é nada confortável, porque você acorda assustado mesmo, né? Mas, à medida que você fica mais tranquilo, você entende que durante o dia você pode fazer pausas também, aí você vai melhorando pouco a pouco, tá? Queridos, nossa live está terminando, muito obrigado aí. Se você quiser agendar uma sessão online comigo, vende o contato aqui no Instagram, arroba o doutor Palo Antônio Almeida, ou no e-mail que está passando na tela, contato, arroba, paloantônioalmeida.com.br, ou psicólogo, paloalmeida.com.br. E aí a gente pode estar agendando uma sessão, que tem uma hora de duração, através de chamadas de vídeo no WhatsApp, onde eu vou investigar as causas da sua ansiedade, aplicar técnicas da psicologia cognitiva comportamental, para você ficar livre desses sintomas. Fica tranquilo, e vocês vão ficar livres dos sintomas, tá bom? Aproveite o final de semana para descansar, para vocês ficarem em paz aí, e a gente volta na segunda-feira, 19h30. Um beijo, tchau, tchau, obrigado pela participação.